Eu vou descobrir que a vida é cor, foi minha primeira vez Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A Lu vai cantar, vai cantar Não, eu gosto mais daquela assim, é... Baby, come back! Ordinária e perfeitinha Ordinária é complicada Era tudo... Eu adoro essa música E o que é o que? Estrela da sorte Quando à noite ela sugia Meu bem, você cresceu Nosso amor é na folhinha Mulher de paz e história-na-na-na-na-na